No fundo, você tem uma... a quantidade de APIs, ela deixa de ser tão elevante, mas a orquestração da lógica de negócio, acho que isso que é um pouco que a gente fala sempre. Se tem 400, se tem 600, acho que isso é um número... a discussão do número em si, ele é mais importante. O importante é um pouco do que vocês falaram, da organização das coisas, né? Então, por exemplo, o mundo de Open Finance, vamos dizer assim, ele traz... a primeira leva de Open Finance, ela foi muito focada num regulatório, né? Na troca de chave, consentimento e por aí vai. E acho que o momento que a gente vê hoje é, tá bom, evoluiu agora, a gente está falando de fato em organizar os dados aí e transformar isso em negócio. Então, o papel do core bancário no fundo aqui é tentar capturar o máximo de coisas possíveis usando o framework. Porque você começa a falar muito de portabilidade, de coisas, mas o teu core tem o produto pronto. Então, você tem uma possibilidade de negócios maior, às vezes você está com uma caixinha pronta, eu tenho 3, 4 produtos, mas para aproveitar toda a oportunidade, eu vou precisar construir rápido mais um produto. Vou precisar disponibilizar rápido a conexão via as APIs, enfim, adaptadas a essa jornada específica. Então, essa é a construção por baixo de uma plataforma de core bancário que tem essa visão de você conseguir aproveitar o máximo dessas oportunidades que entra no jogo interessante. O dado vem, vem de uma maneira não estruturada, você estrutura, organiza. Legal, agora eu posso oferecer através de uma jornada, de uma comunicação para o cliente, um produto que está sendo construído lá embaixo do core bancário. O core bancário, no fundo, ele viabiliza a oferta de alguns negócios que eventualmente você não tinha antes no teu conjunto de negócios ali. Então, eu acho que o papel do framework tem a ver com isso, hein? Obviamente, colocar e conectar as APIs em si, mas mais do que isso é atender essa necessidade de negócio e aproveitar isso ao máximo. Esse, acho que é um ponto que a gente percebe dos nossos clientes nesse momento, é um ponto de inflexão importante. Isso está acontecendo agora. Como é que, de fato, eu ganho dinheiro com o Open Bank?